Coração, pra salvar seu coração A Quinto, estou feliz por vocês Brabam seus lindos, sejam muito felizes Estão tão feliz por vocês Brunagam e Bernardo são vocês nem imaginam a alegria Qua amitriam sejam felizes a ti ao infinito E o viu podio no novito No dia do Natal e amais linda e romântico Qua podio haver adoro vocês Brabam seus Brunagam Lindos, sejam muito felizes Super felizes por vocês Vocês merecem tudo de bom na vida Cuiu a vossa vida seja sempre assim Lado ou lado e sempre Lá um pro outro Sejam felizes e só o que importa Porta E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.